Estudante de Ensino Básico Central, 9 de setembro, Bobo Manat, Lorloron, tem que loribê, onde utiliza a base de sanitação. Estudante Maxiano Keilu Hateten, Sira tem que loribê, Lorloron, onde utiliza a base de sanitação também a escola da IABEMOS. Estudante Cristiano do Carmo, Mokolo Hateten, Estrutura Conselho Estudante, decide aplicar sanção para alunos na escola tarde a loribê, onde utiliza a IABEMOS. Mokolo Hateten, Estrutura Conselho Estudante, Mokolo Hateten, Estrutura, Configura, Estrutura Conselho Estudante, No dia 9 de setembro, no dia 9 de setembro, cada estudante tem que lhe dar uma massa litro lima em C.I.A.R.I.S. FATIN. Jacinto Sônia explica que o PND se instala uma facilidade bem mais na escola, mas agora também se analiza bem na escola. C.I.A.R.I.S. FATIN. C.I.A.R.I.S. FATIN.